Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperland DL galera, e aí, só na tranquilidade, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, e é o seguinte, mano, hoje eu vou trazer pra vocês nesse vídeo aqui um pouco de No Man's Sky e falar, mano, das mudanças monstruosas que tá no jogo, tá? Que, na verdade, houve, né, nesse decorrer de tempo, né, desde lá, né, dos seus primórdios desanimadores, vamos falar Porque o lançamento desse jogo, infelizmente, todo mundo sabe que foi uma merda, que teve muito problema, muitas coisas ruins Mas, ó, vou falar um negocinho pra vocês, eu tinha desistido desse jogo, e agora eu comecei a jogar ele de novo E, na moral, velho, o jogo tá muito bom, cara, muito bom mesmo, a melhora que teve nesse game tá incrível, tá, galera? Lembrando que a gente tá jogando a última versão do game, né, que pra quem não sabe, é No Man's Sky Visions, tá? Esse No Man's Sky Visions aí, ele traz atualizações bruscas, na verdade, né, grandes atualizações como, tipo assim, ó Gráfico, que melhorou muitas coisas, renderização de terreno, renderização no carregamento da tela também, né Se a gente, vamos supor, usar a nave pra ir pra outra galáxia, demora muito menos o carregar da tela Pra gente entrar no jogo, demora muito menos, tá, novas funcionalidades Algumas funcionalidades é do No Man's Sky Next, né, que a gente sabe que é isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês que é o meu, esse é o meu exo-veículo É, pra você conseguir o exo-veículo, ah, mas o que que faz, Lula, vai conseguir, porque eu jogo, jogo, não consigo É o seguinte, você tem que ir evoluindo, mano, tá ligado? Você tem que vir aqui, ó, tipo assim, ó, eu, quando eu comecei, eu vou mostrar minha base pra vocês também, ó Então, essa aqui é a base que eu tô construindo, esse planeta aqui tá escrito Paraíso Pacífico ali Que eu resolvi nomear esse planeta de Paraíso Pacífico, porque ele é um planeta pacífico, mano E ele é um planeta paradisíaco, então eu pus Paraíso Pacífico, não sei por que, Raios, tá Achei legal esse nome, é, e eu tava num planeta que era paradisíaco, tá ligado? Mas tinha umas sentinelas do caralho me perseguindo toda hora Todas as vezes que eu ia mexer na edição da minha construção, na minha casa Tinha sentinela me perseguindo, eu tinha que parar, tentar entrar em combate lá com a sentinela E derrubar a sentinela, aqui eu fiz essa construção suave, jovens No meu caso, assim, na verdade, na minha opinião Eu aconselho vocês, se for construir, né, a sua base Construa em um lugar de boa, mano, tá? Tranquilo, pra você poder construir tranquilinho Isso aqui precisa de tempo, eu demorei mais ou menos umas 3 horas e pouco Pra construir essa casa, 2 horas É, pra colocar curto, tudo bonitinho Ah, mas você demorou pra caralho, velho É porque eu não tinha recurso o suficiente, tá, galera? Então eu tinha que sair, minerar, buscar matéria-prima E voltar pra construir, tá? Tem um amigo meu que é o Jack O Jack Padua já fez gameplays aqui comigo no canal E a gente tá jogando junto isso aqui É, eu acho que ele vai transferir a base dele também Que ele tava junto comigo na base, né Que era no planeta paradisíaco também Só que era cheio de sentinela, como eu falei pra vocês Aqui, ó, tô em modo de construção ainda, tá? É, seguinte, aqui, ó Vocês podem ver, eu tô fazendo o terceiro andar Eu vou chuchar cofre aqui, moleque Ó, esses baús aqui pra poder colocar as coisas Depois eu vou cobrir aqui e eu preciso de mais carbone Então devagar a gente vai organizar a parada, certo? Aqui eu coloquei um refinador grande Refinador grande é muito bom Porque além dele misturar, é, elementos, né Gente, ó, vamos supor aqui, ó É, tô com carbono guardado aqui Vamos guardar na exofragem Vamos supor aqui, ó Eu pego aqui, vamos supor, ó Quer ver? Eu pego nitrogênio Vai, 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 vai se transformar em sulpurino, certo? Mas e se eu colocar ferrita pura? Vai se transformar em nitrato de sódio Neste caso aqui do refinador grande É bom porque ele faz essas misturas, tá? Muitas misturas eu já sei E muitas eu ainda vou aprender Eu não, eu fico fazendo teste, tá ligado? Coloco um elemento ali, mudo Eu vou trocando pra ver como é que funciona a parada É, no caso do refinador pequeno Não tem como a gente fazer essas misturas E outro malefício é que a gente tem sempre que carregar com carbono, tá? Eu coloquei ele, um aqui no fundo aqui, quer ver? Ah, eu coloquei essa paradinha aqui de planta Mas eu vou mudar, tá? Eu fiz algumas mudanças É porque eu dei load game através do meu save game manual É, eu já tinha colocado o agricultor aqui Quer ver? Deixa eu só ver se tem como a gente já colocar ele Que daí a gente já coloca de novo Preciso de carbono condensado A gente tem carbono aqui, então Vamos pegar aqui, ó E já fazer o carbono condensado E esse refrator grande Ele não precisa de você ficar colocando carbono nele, véi É muito melhor Muito melhor, tá galera? Aqui a gente vai colocar o carbono condensado Pra poder construir o agrônomo Aqui eu liberei o exo-veículo faz pouco tempo, tá? Aqui a gente tem A entidade de tecnologias Aqui o de armas e aqui o de construção Pra você que não conhece muito de No Man's Sky É o seguinte Esses personagens aqui a gente contrata eles como os nossos funcionários, tá? Ele trabalha pra gente Fica aqui na minha base pra ficar mais fácil, né? Aqui esse geek, na verdade Que é um construtor Ele me ajuda a liberar itens de tecnologia pra casa Pra construção, certo? Pra minha base Aqui esse aqui me ajuda na melhora de armas, tá? Esse aqui me ajuda na melhora de, vamos supor assim De tecnologias De, vamos supor assim, de benefícios de tecnologias Vamos supor assim De hiperpropulsor de cadmo Hiperpropulsor de emeril, né? Que são hiperpropulsores específicos pra certos transportes Na verdade pra certos Pra certas viagens em galáxias, tá? E esse aqui é o do exo-veículo Que ele libera muitas coisas pra gente Também ajuda Muito no caso de a gente colocar a arma no exo-veículo Melhorar também a turbina do exo-veículo Aqui, ó Eu tenho um escaneador rodando ali Vocês estão vendo? Ele não vem no exo-veículo, mano Tradicionalmente Ele vem se a gente Usar lá a tecnologia Se liberar a tecnologia, certo? Aqui, ó Eu peguei esse coletor de atmosfera Aqui a gente pega nitrogênio Eu gosto muito Porque o nitrogênio, galera É... Eu sou muito iniciante nessa parada de química Tá ligado, mano? Mas o nitrogênio Ele dá certo com muitas, muitas É... Na verdade, muitos elementos Vocês viram que eu pus nitrogênio com ferreta pura? Se transformou em quê? Em nitrato de sódio Certo? Mas, Luan E se eu pegar o nitrogênio, né? E for lá na amônia O que vai virar? Vai virar mofo Entendeu? O nitrogênio, ele é bom a gente ter Porque ele dá certo com mistura É... Ele dá certo com misturas de vários elementos, mano Tá? A gente não perde o nitrogênio E outra Pra você ter o nitrogênio É só você ir lá, né? No... No coletor de atmosfera E abastecer essa paradinha aqui Tanto com fósforo Ou com carbono Carbono condensado E ele fica ali Funcionando a parada E coletando nitrogênio do ar Certo? Eu gosto muito Tá? É... Vamos dar uma olhada aqui, ó Eu tenho todos esses carinhas aqui Já peguei lá Vamos construir, então O... O nosso querido agrônomo Né? Aqui a gente já tem a parada Por enquanto Eu tava querendo fazer Tipo assim, ó Um laboratório em cima É... Eu não sei se é herbárico Fala, né? Um laboratório em cima Pra colocar O agricultor lá Tá? Eu queria fazer isso Ele apareceu aqui Eu clicando Porque eu já tinha ele, tá galera? Eu transferi a base pra cá Mas aí normalmente Se você construir as paradas O jogo vai te pedir pra você Tipo, ir atrás De um respectivo É... De uma respectiva função No caso aqui Eu precisei de um cara Que entende de exo-veículo Aqui eu precisei de um cara Fazendeiro, né? Que mexe com agronomia É... Vamos fazer o seguinte Deixa eu só ver Deixa eu só colher aqui A videira Né? E vamos... Excluir ela Porque eu não quero Colocar ela aqui Vamos colocar ela Mais pra cá Pra ficar mais pertinho Aqui da parada Olha lá Precisa de alguns Itens E eu fico muito puto Porque a gente desmonta E... Parece que a gente Nem pega de volta As paradas, mano Em alguns casos Aí eu tenho aqui, ó É... Dá pra gente colocar Aglomerado de fungos Né? Planta da geada É... Videira solar E coprita Essas plantas, galera São as que eu liberei Por enquanto, tá? Conforme a gente For conversando E fazendo missões Pro agrônomo É... A gente libera Outros tipos de plantas Que a gente pode plantar Ali na bandeja hidropônica Mano, esse jogo Tá muito foda, galera Na moral, véi Tá bonito demais É... Visuavelmente falando Ele tá incrível E a diversidade de coisas Pra se fazer no jogo Tá muito maior, tá? Muito maior mesmo Deixa eu compartilhar com vocês A minha nave Ela tá aqui perto Ah, ela tá ali, ó Essa é a minha nave Ela é uma classe S Exótica, tá? Tem 19 slots É... Classe S que é exótica Classe S, cara Classe S exótica Todo mundo sabe Que até onde sabemos É a classe de naves Mais foda do jogo Só que em muitos casos Eu não gosto de classe S Tá? É... Tô com ela Porque ela é muito rápida É muito boa e tal No caso eu tenho Espaço pra colocar No exo-veículo, né? Tenho espaço pra colocar Na minha casa, né? Fora que também Eu tenho espaço pra colocar Na nave cargueira Mas eu... Eu sinto falta De espaços na nave Então eu tô tentando Aprimorar o meu O meu exo-traje Pra gente ter mais slots Certo? E ficar Mio de Goiás Vamos fazer o seguinte aqui Vamos ver as missões Que a gente tem disponível É... Comando de nave cargueira Reúna frotas Arquivo, busque Busque os arquivos Do computador de base Tá, mas o computador de base Vamos lá no computador de base Ver o que que pega Normalmente quando aparece isso É porque a gente vai liberar Algumas novas funcionalidades Ou alguns novos itens Tá? Aquela paradinha ali, ó É o seguinte É o depo... Não, depósito de parafino não Eu ia falar depósito de parafino já Isso aqui, ó É uma máquina, né? Que a gente usa pra Tipo, pegar a matéria-prima Que a gente gastou na outra base E trazer pro local Que a gente vai construir Eu pus aqui o nome Da base de colônia de ferro Busque arquivos de construção Vamos buscar dados de construção Então... Busque arquivos É... Mano Eu tô viciado nesse jogo, velho O jogo tá muito bom, mano Tem muita coisa pra se fazer Módulo do fecho de mineração C Fecho de mineração meu Tá... Tá praticamente tranquilo Tá? A gente tá com fecho de mineração S Né? É... O armiro Eu acho que ele quer algumas coisas Pra mim fazer também Deixa eu só dar uma olhada O que ele tá querendo aqui Construa canhão de exo-veículo Certo A gente precisa de púgnio Né? E cobre também Técnico de exo-veículo Obtenha materiais avançados Dos armazéns Filhotes magrinhos Tá É... Pesquisa agrícola Volte até o fazendeiro Ah, então vamos voltar Vamos ver o que ele quer, né? É... Eu fiz uma construção em madeira Aqui na casa, tá galera? Mas tem vários outros... É... Outros tipos de matéria-prima Que a gente pode usar Pra construir Tá? Tem até... Tem metal, tá ligado? Tem ferro O bagulho mó da hora Volte até o fazendeiro Voltei E aí? Cultive aglomerado de fungos Plante uma pan... Aglomerado de fungos O que que a gente precisa Pra construir um aglomerado de fungos? Deixe-me ver É... A gente precisa de mofo Ih, que legal, hein Luan? Como que faz mofo? Ah, vamos lá que eu vou falar, ó É igual que lá que eu tinha falado pra vocês Nitrogênio já tá na ativa, molecote Só pro amônia E transformar em mofo os dois juntos A gente deixa a parada rolar Pega esse mofo Vai lá E já Brota o bagulho lá Beleza? Na verdade planta Pra parada brotar depois Tá? É... Eu tô tentando... Eu tô querendo, na verdade Pegar minha base aqui Construir esse... Tem uma... Uma base aqui também, né? Do jogo mesmo E eu achei bacana porque Tem missões que às vezes alguns jogadores têm que fazer aqui Tá? Então eles vão ver minha base Entendeu? Vamos passar por aqui Eu vou deixar um seja bem-vindo Se bem que tem uns retardados que chegam dando bala Qualquer coisa eu escondo aqui dentro E pronto e acabou E não dá mais problema nenhum Certo? Deixa eu só ver O que precisaremos Carbono Cara, carbono a gente precisa toda hora Meu Deus Eu não podia ter deixado virar tudo Por quê? Porque a gente precisa de amônia também Né? Vamos ver se vai dar certo lá Quanto que a gente precisa de amônia? Acabei esquecendo aqui da parada Ah lá, 25 de amônia Será que a gente consegue transformar o mofo em amônia? Hum... Ó o BO Agora fodeu, hein, jovens Nitrato de sódio Que droga, hein A gente tem pouca amônia Que oferece carbono também Bom, ali ó Se a gente construir isso A gente libera um ou outro tipo de planta Tá? Só pra vocês terem uma noção É... Aqui a gente tem aquela missão do Artemis Tradicional Que todo mundo já conhece de No Man's Sky Tá? Que é praticamente a primeira missão Da história Que a gente faz Deixa eu ver Só uma parada aqui Técnico de exo-veículos Vamos fazer o seguinte É... Aqui a gente precisa de cobre e pugnial Certo? Deixa eu só Pugnial já tem ali no baú Deixa eu só ver Onde eu acho o cobre Que a gente já Pega na viseira E já vaza Parafínio 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 Cobre Vamos marcar lá E vamos que vamos, né Essa nave minha aqui, mano Ela é muito rápida, galera Apesar de ter... Apesar de ter poucos slots, né Mas é bem rápido Deixa eu ver se eu tenho Espaço aqui Jogar esse feixe fora Esse aqui também nem precisa O que eu preciso é de espaço Deu bastante Deu bastante cobre aqui, hein Bom demais Voltar pra lá Ah, a parte boa também Que eu decidi montar lá, galera É que toda vez que eu vou dar impulsionamento Essa paradinha aqui, ó Eu paro a nave ali, ó Não gasto impulsionamento Tá ligado? Sempre quando eu precisar sair daqui Eu não gasto A gente já conseguiu o cobre Né Agora a gente vai lá Pegar pugnial Que se eu não me engano Tá lá em cima Ai Nossa Beleza Temos pugnial Beleza Acho que a gente já precisa Daquilo tudo de pugnial não Vamos descer lá agora E ver o que precisa fazer Pra conseguir a parada Ó Não tá dando certo Por quê? Hum Agora sim, ó Ó a metralhadorinha aqui Já apareceu no carro Não tinha Da hora, né? Eu pus o nome dele de Skymax Mas aí pode mudar também Se quiser Bom, seguinte Igual eu falei pra vocês Eu quero fazer um Na verdade um laboratório, né? De planta em cima Tá? Aí eu vou Montando aqui E no próximo vídeo Num próximo vídeo Eu compartilho com vocês Certo? Aqui a gente já montou a parada Já fizemos uma missão Agrícola Tecnocoin Exo-veículos Ué, na verdade Era pra ele buscar Alguma Alguma Base Por perto Nada, né? Tá bom Então Bom O que eu queria mostrar Pra vocês nesse vídeo? E eu queria mostrar Minha base, mano Eu mudei a minha base Pra cá Certo? Ela tá desse jeito ainda Tô fazendo área de madeira Mas eu vou tentar fazer Um laboratório aqui Numa área mais expandida Assim Com produtos metalizados Não quero usar madeira Eu não queria nem construir De madeira Essa casa aqui Mas Eu tava com pouco recurso Então Eu decidi fazer de madeira É o seguinte, galera Eu tô trazendo esse vídeo Pra vocês Pra mostrar o No Man's Sky, mano O que que virou do No Man's Sky Se o No Man's Sky Melhorou mesmo Se tá uma mentira Do mesmo jeito Tá? Olha A diversidade de itens Do jogo Tá incrível A diversidade de fauna E flora do jogo Melhorou drasticamente Tá, galera? Drasticamente mesmo Eu tô me sentindo Mais preso no jogo É... Sinceramente Eu não aguentava Ficar nem uma hora Jogando isso aqui É... Uma hora e meia Mais ou menos E pra mim, velho Tá muito louco Eu joguei mais de 5 horas Esse dia Porque eu fico ansioso Pra contratar os caras Tá ligado? Ias me liberar a tecnologia E... E eu ir deixando Os itens assim O personagem mais foda Tá ligado? Muito, muito da hora mesmo É o seguinte Essa é a minha casa Certo? Eu vou compartilhar com vocês Mais vídeos em breve Eu vou tá fazendo também Os cômodos Tudo certinho aqui E compartilhar com vocês Isso aqui vai ficar da hora pra caramba Olha o jeito que ela tá Nossa, vai ficar muito da hora Muito louco, né? Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece daquele like Fortalecedor Que ajuda muito O crescimento do canal Aqui embaixo Se eu fosse mostrar pra vocês Todas as novidades do vídeo A gente ficaria com um vídeo Muito longo, tá? Quero mostrar um vídeo rápido Das grandes mudanças do jogo Mudei de base Meu carinha tá... Nossa, tá... Evoluindo cada vez mais Certo? Minha nave Eu tô satisfeito com ela O meu... A minha multiferramenta Também tô satisfeito Que ela é S, né? Então não tem nem do que reclamar Meu irmão O negócio tá bom demais E eu quero melhorar aí O espaço de exotragem Também O espaço de nave Caso a gente ache Uma classe S maior Certo? E o exo veículo A gente tem 28 slots Dá pra gente ficar um pouco Mais sossegado Certo? Eu espero que vocês tenham gostado No Man's Sky Vision Tá foda demais Galera, foda demais Mano Eu vou compartilhar com vocês Alguns vídeos Tá? Em breve E... Mano Na moral Peguei na promoção Na Steam Véi Promoçãozinha na Steam R$65 Tá show de bola Galera Não tem nada a ver Não tem nada a ver com aquele No Man's Sky Que a gente viu no lançamento Vale muito a pena comprar Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre E em breve Logo mais Eu tô compartilhando mais vídeos Da minha base com vocês E mais de No Man's Sky também Beleza? Um grande abraço a todos Tudo de bom sempre Até o próximo vídeo E aí E aí E aí